Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú e hoje estamos aqui para estar reagindo a 11 minutos de mitagens em Supernatural. Do canal... Nora Allen. Rapaziada, o canal do Nora Allen está na descrição do vídeo, tá? Junto com o vídeo original, então por favor, vamos lá dar um apoio pra ele. Primeira vez dele aqui no canal, não sei como é a edição dele, não sei como que é o compilado que ele escolheu, mas vamos estar vendo aqui, tá? Só pra deixar claro o seguinte, eu pelo menos estou reassistindo Supernatural e ela está vendo pela primeira vez. Sim, a gente terminou a segunda temporada. Na verdade a gente não terminou, a gente está atualmente no último episódio da segunda temporada. A gente não terminou ainda, no último episódio a gente acabou parando na metade, estava com muito sono, aí acabou dormindo. Mas a gente vai voltar a ver o último episódio da segunda e aí já vamos iniciar a terceira. Então eu já sei bastante coisa que acontece, afinal eu já vi Supernatural. Pra falar que eu não vi tudo, eu vi menos as últimas três temporadas que lançou, que eu acho que é a 13, 14 e 15, se eu não me engano. Mas aí é outros que antes eu vou ver quando a gente chegar lá. Então rapaziada, antes eu só vou pedir o seguinte. Por favor, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e deixe seu comentário também, afinal isso ajuda muito a gente, motiva mais e mais a gente trazer nosso conteúdo aqui, tá? Então é isso, sem mais enrolações, play. Nora Ah tá, essa cena a gente já viu aqui bastante vezes já. Você ia chegar aqui, ia dizer meu nome aí, liga ou montou e aí você matou meu pai, prepare-se pra morrer. Eu ia me ajoelhar. É mole não, hein? Tem que ser muito otário. Passarinho que come pedra tem que estar preparado pra sair. Neném O que você é? Vim, tem o bloco dentro da minha pé. É o que você é? Fiz a chaminé. Vim, quer o tapa no narguilé. Vim, tem o bloco dentro da minha pé. Vim, tem dinheiro, mas não tem sué. Vim, tem o bloco dentro da minha pé. 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 É coisa que eu não vi. Eu não faço ideia que é esse cara. Aquele moleque é irmão deles, né? Que eu peguei esse spoiler. Não sei de nada. Estava chocando os meus amigos. Ué, achei que ele ia falar irmão. Mandou ele pra longe. Foi? Eu já falei sobre ele e não te falo nada que é spoiler. Fred Mercury. Fred Mercury. Me falaram que você era profissional, mas... Quem foi que disse? Ah, a gente já viu essa aí também. Já. Eu sou eu quem faz as perguntas. Hum. Olha, por exemplo, você tem 17 identidades falsas. Uma mala cheia de armas, facas, até... Estrelas ninja. Fala pra mim. Quem é você? Eu sou o cara que vai sair daqui em... 30 segundos. É. Tá. Muito maduro. E dá a chave. E dá logo. Toma. Como? Por isso. Eu sou um cara muito alto. Eu quero eu fazer ele agulhar. Como? Fico. 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 Eu não percoce. 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 Eu tenho que respeitar o Jake. O Jack, né? Não é o Jack. O meu velho tá morto. Nos vemos no final também, mano. Muito bobo, senão. Todos estão mortos. Essa temporada aí é... Então me poupa desse papinho dos... Três corações, dois baços, sete mamilos, pras moças, ou pros moços. Eu não julgo. Mas mesmo com tudo isso, você só tem um cérebro. E tem. Travix. Bem feito. Caralho, essa mulher é brava, tá, mano? Ela é brava. É, mas vale o preço. Eu sinto não ter te matado antes. Posso pra carona dela. Sério? Uma das melhores... Personagens. Supernétrico. Não serei desafiado por um menino. Tem alguém dentro do corpo dela, né? Eu sou o filho de Lúcia. A gente já viu. Sou um caçador. E sou o Inchester. Ela não é um demônio, né? Por que que tá saindo dela de outra cor? É, é um... No caso, se não me engano, tá possuída pelo Miguel, eu acho. Se eu não me engano. Ah, sim. Eu acho. Você não vai mais ferir ninguém. Nunca mais. Eu acho, Tom Miguel. O que? Você ouviu, e não diga mais uma palavra, por favor Ai, era só o que faltava, anjos Ai Isso aqui é da hora em Supernatural, mas eles são muito... Deve ser ela Mentira Eu quero que identifique-se Lúcifer Mentira Com certeza eu sou Lúcifer Diz pra ele que eu sou Mentira Lúcifer foi morto pelo Arcanjo Miguel O que? Não, esse lugar é doido Pare O que você vai fazer? Vai acabar comigo? Ao meu comando Pelo amor de Deus Agora O cara quer apertar Lúcifer, mas ele não tá, né? Certo Vem cá, o que você tava dizendo sobre sempre estar dois passos à frente? Coitado Tchauzinho, Pauli Não Não foi o que eu disse O que é isso? Já teve seu gostinho de liberdade O que eu disse foi Que eu estou sempre dez passos à frente Se me aborrecer Se me aborrecer, eu esmago Se me bater Eu bato duas vezes mais forte Você me faz de cão Eu faço você de escravo Caraca Muito bem Que aí que o Lúcifer tava, né? Muito nerfado Mas a audácia do problema E aí? Achou ele? Não Gabriel foi na frente em patrulha Já deveria ter voltado Nossa, que essa cor É da própria série? Esse efeito? É complicado Tem motivo Relax Eles estão em outro mundo? Lúcifer? É, ele que faz isso Tem uma explicação que você vai saber futuramente Não é tipo a temporada inteira Ah, tá Eu queria muito Mas talvez não seja só o vento Essa cena tá logo, logo pra acontecer Sério? Aham Quando já vai aparecer? Se eu não me engano, era a terceira temporada agora Ah, Bob Ele tá no corpo de alguém, né? Uhum Ele tá atingando Foi a entrada da pessoa Aquele que agarrou firme e tirou você da perdição É Valeu mesmo Credo, parece um filme de terror Parece um filme de terror Segundo mais bravo da série Ah, tá É a Nora, por É o menino A Nora É Nora É de flash Ah Enfim, é isso, rapaziada Vejo muito como Lembrando que o canal da Nora Que tá na descrição Sim Junto com o vídeo original também, né? Então vamos lá do apoio É, alguns spoilers aí Eu peço pra vocês não falarem Mais ou menos também Eu não consigo entender tanto assim das coisas Graças a Deus É, eu peço pra vocês não falarem muitos spoilers nos comentários, rapaziada Afinal, se estragam Tipo assim, alguns spoilers especificamente que vocês estão ligados É porque isso estraga a experiência Mas podem comentar sobre, enfim, etc E também pedir mais vídeos de mitagem Seja Desperneto, The Walking Dead Outra série Pra gente tá conhecendo melhor, tá? Então é isso Espero que vocês tenham curtido a ação Se vocês gostaram Já sabe, deixa o like Se inscreve, ativa o sininho E deixa o comentário também Afinal, isso ajuda bastante a gente, tá? Então é isso Muito obrigado E bye E tchau